Em entrevista, o presidente Alessandro Barcelos confirmou e negou algumas novas informações sobre negociações por parte do Internacional. No vídeo de hoje eu vou te trazer mais detalhes sobre o que falou o presidente Colorado. Além disso, também vou te falar sobre Juan Fer Quinteiro, jogador que ficou livre no mercado depois de rescindir o seu contrato com o Xinjiang da China e é um atleta que agora está à procura de alguns clubes. Inclusive, nesse momento ele já foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro. No vídeo de hoje eu vou te explicar se o Internacional está entre eles. Além disso, também quero te trazer mais informações nesse momento sobre Jean-Lucas, meio campista que eu estou no Mônaco da França que está há cerca de três temporadas já atuando no futebol francês, mas não vem bem por dar. O jogador é desejo antigo da direção do Internacional que tenta desde 2020. No vídeo de hoje eu vou te dar mais detalhes de como que anda essa informação por parte do Jean-Lucas. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal até enquanto deixa o teu gostei. Se tu está achando que pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece só aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Antifo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para o mês de todas as idades. Então não perde tempo, clique no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Antifo Ultra com a entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando sobre o presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista muito interessante para a Rádio Galhaui Ucha, onde ele confirmou e negou algumas negociações de tentativas que o Internacional vem fazendo nessa janela de transferências. O Inter, que até esse presente momento anunciou apenas a contratação do lateral direito Mário Fernandes, jogador que chegou para ser reserva do Fabrício Bussos, mas também pode atuar como zagueiro. O Internacional que ainda pretende trazer mais alguns jogadores de mais algumas posições, como por exemplo um volante, um jogador de segunda função de meio campo, um jogador que atui para o lado de campo e no mínimo dois centro-avantes. Ou seja, o Internacional ainda tem uma boa lista para fazer contratações. Só que de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, a direção está muito calma, porque a janela de transferências vai até abril. Ou seja, o Internacional ainda tem mais quatro meses de janela de transferências e não precisa se apressar agora. Está certo que o Internacional pode já perder os principais jogadores agora nesse começo de janela de transferências. Só que o Inter está atento e está observando diversas situações. O Internacional tinha, por exemplo, uma negociação muito encaminhada com o Lucas Romero, que acabou não vindo em função do Clube Leão do México acabar oferecendo uma proposta melhor. O Internacional, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, foi atrás do nome do Gregory, jogador que atua no Inter Miami dos Estados Unidos, dentro do futebol da MLS. A negociação acabou não andando para frente em função dos valores que o Inter Miami gostaria de receber. Além disso, por exemplo, tem alguns nomes que vêm sendo oferecidos ao Internacional, como por exemplo do meio campista Guilherme Marques, jogador de 31 anos do Guanzu City, da China, um dos jogadores que foram oferecidos e a direção está avaliando essa negociação. Além disso, por exemplo, o Rezo Lopes foi um atacante que nos últimos dias também foi especulado no Internacional, jogador que era do Central Córdoba e acabou fechando o Fábio Batim da Arábia Saudita. E existem também outras negociações que vêm ocorrendo dentro do Internacional. Por exemplo, se falar agora do nome do Arangues, o Internacional também negocia com o volante Caio Vinícius, que atua no Fluminense, que pertence ao Fluminense nessa temporada, atua pelo Goiás. Então tem algumas negociações que vêm ocorrendo. Só que a direção do Internacional está calma nessa parte de negociações e não vai fazer nenhum negócio, por exemplo, afobado. Não vai contratar só por contratar. De acordo com o presidente Alessandro Barcelos, hoje o Inter já tem um bom elenco. Falta apenas peças pontuais. E é isso que o Inter está atrás, de peças pontuais. O Inter acabou de adquirir por 4 milhões e meio o Wanderson e tem que adquirir aí no Zagueiro Vitão por no mínimo mais 4 milhões e meio de euros. Ou seja, são valores altos. Só esses dois atletas, estou falando de 9 milhões de reais. Quase 59 milhões de euros, que daria mais quase 50 milhões de reais. Então é um valor que o Inter vai precisar arrecadar. E obviamente, acordo com o presidente Alessandro Barcelos, irão ter vendas. Porque na meta orçamentária está estipulada que o Inter faça 130 milhões de vendas nessa temporada. 130 milhões de reais. Com isso, a gente já se espera que Maurício e Jones sejam dois atletas que sejam vendidos nessa temporada pelo Colorado. Tá bom? Essas foram algumas das informações que o presidente Alessandro Barcelos deu nessa entrevista da Rádio Gaúcha. Passando para mais informações, eu quero te falar sobre Juanfer Quinteiro. O jogador que nessa temporada atuou pelo River Plate. Foi reserva em boa parte da temporada. Mas é um meio campista que inclusive atuou parte dessa temporada pela seleção colombiana. Ele pertence ou pertencia ao Xinzhen, time da China. Assim que agora terminou seu empréstimo com o River Plate, acabou não tendo um acordo para uma aplicação de contrato definitivo. Ele retornou para o Xinzhen. Só que devido às restrições que estão acontecendo lá na China, um monte de casos, está tendo uma confusão muito forte lá na China. Ele acabou rescindindo seu contrato com o Xinzhen e se tornando um atleta livre no mercado. Com isso, ele pode vir para qualquer clube com custo zero. E ele já foi oferecido, informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola, que ele já foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro. Entre eles, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. Foi algum dos clubes onde o Juan Quinteiro foi oferecido. De acordo com a imprensa argentina, o principal clube interessado nesse momento no Quinteiro seria o Flamengo. A base salarial do atleta, quanto ele gostaria de receber, está na casa dos 600 a 650 mil mensais ao mês. Ou seja, seria um salário teoricamente não tão ato. Se a gente for pensar, por exemplo, que o Inter paga 400 mil ao mês para o David, pagar 600 mil, por exemplo, o Quinteiro seria algo extremamente interessante. Se a gente pensar que o Inter pagou quase meia milha de reais para o Brian Romero, paga 400 mil para o Mikael, que iria pagar 600 mil, por exemplo, para o Quinteiro. Mas, até o presente momento, foi um nome que a direção do Internacional ainda não iniciou tratativas. E acredito também que foi um nome que ainda não foi oferecido para a direção do Internacional. O nome do Quinteiro seria um nome muito interessante para o Internacional, porque seria um jogador canhoto, algo que o Internacional precisa para esse elenco. E conseguiria ajudar tranquilamente o Alan Patrick na criação, já que o Inter deve perder o Tyson, que ganha 650 mil por mês, ou seja, com a saída do Tyson, que deve ser confirmada a partir do mês. O Inter, por que não, poderia trazer o Quinteiro para ser a reposição à saída do Tyson? Lembrando que o Tyson ganha e ganha o mesmo salário que o Quinteiro está pedindo. Ou seja, o Internacional não aumentaria sua fúria salarial. Mas, ainda é uma negociação que não se iniciou dentro do Colorado. Existem outros clubes do Brasil e também fora do Brasil que estão interessados na negociação por este atleta. Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Gianluca. Meia, um camisa 8 ali, que se a gente pode te falar, surgiu muito bem ali na base do Flamengo, foi emprestado para o Santos, o Santos foi vendido para o futebol francês. Passou pelo Leão, passou agora para o Mônaco, já passou também para outros clubes da França e é um jogador que deve deixar o Mônaco. O Mônaco quer liberar esse jogador porque o Mônaco tem interesse na contratação do Danilo, o volante que atua no Palmeiras. E com isso eles precisam liberar o Gianluca. Só que o principal empecilho é que o Mônaco quer liberar esse jogador de maneira definitiva. Ou seja, quer vender o Gianluca. O Internacional se interessa no nome do Gianluca. Inclusive, eu trago essa informação para vocês há cerca de semanas atrás, já que eu te falo sobre o nome do Gianluca. É um nome que a direção teria interesse, mas o Inter gostaria apenas de um empréstimo com opção de compra. Algo que o Mônaco não teria muito interesse. Além disso, uma nova informação nessa semana é que o São Paulo também é um clube que está interessado na negociação por esse atleta. O jogador gostaria de permanecer no futebol europeu porque ele entende que ainda tem espaço dentro da Europa. Ele não gostaria de, nesse momento, voltar ao futebol brasileiro. Por isso que é uma negociação complicada. Mas o Internacional ainda sonha com a possibilidade de ter esse jogador aqui porque não poderia também ser a reposição à saída do Ednilson. Lembrando que os dois atletas atuam em faixas parecidas de campo. O Gianluca também é um jogador de segunda faixa meio campo. Um jogador ali que atua como um camisa 8. Só que a negociação é muito complicada com o Mônaco, porque só aceita liberar esse jogador de maneira definitiva. Mas se daqui a pouco ele ver que não vai ter nenhuma proposta, aí sim pode ser que eles cedam e consigam emprestar esse jogador. Aceitem liberar esse jogador para o empréstimo. Passando isso, passando essa etapa, o Inter teria que negociar com o atleta para saber se o atleta estaria disposto a vir para o Internacional e regressar novamente para o futebol brasileiro. Algo que ele já não tinha gostado inicialmente no começo dessas semanas. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, voto logo mais com as informações do Colorado. Deixa um grande abraço aqui para todos vocês. Valeu, falou e fui!